Abertura Abertura Ela veio pro B equality shorthy e o crabio Boa! 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 Boa!! Boa! 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 B queue! Boa! Boa dio! Boa dio! Boa dio! Boba... Boa dio! Boa take Boa Então! Boaz! Boa hai! Boa Taylor! Boa daí? Ó!OW Boa fingers nos bomb estão gás порais Abertura Eu saí em Pé Cur Order! Ela vem pro bale de shortinho, prazer, meu bom 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.